Gente, boa tarde. Eu comecei essa live assim meio do nada, que eu decidi agora, achei que não ia dar tempo, mas ainda bem, né, que eu tô tendo um tempinho livre. E a live, ela é livre, tá certo? Vocês podem ir mandando perguntas que eu vou respondendo na hora, tá certo? Eu vou começar falando sobre uma questão que me perguntaram agora há pouco em um grupo, né, eu achei bem pertinente, é uma pergunta que sai bastante aqui, que me perguntam muito. Então, eu vou começar por ela, tá certo? É a questão dos agrotóxicos e dos vegetais, né, que a pessoa acha que, ah, eu vou começar a me alimentar, me alimentar só de frutas, vegetais e os agrotóxicos, eu vou consumir mais agrotóxicos e etc, né, tem muita essa questão. Então, gente, primeiramente, frutas e vegetais têm menos agrotóxicos do que industrializados e produtos de origem animal. Por quê, né, primeiro, vegetais e frutas são ricas em água. A composição dos agrotóxicos são hidrofóbicas, ou seja, eles ficam acumulados em gordura, não em água. Então, é, por exemplo, produtos de origem animal, carne, é, carnes em geral, né, por exemplo, se um boi vai lá, come alguma coisa com agrotóxicos, né, por exemplo, as rações, as rações do gado de abate, ela é feita de várias coisas, de soja, da maioria, a maioria das sojas produzidas, caso vocês não saibam, né, 80% ou 90% da soja produzida é justamente pro gado de abate. E a soja, além dela ser transgênica, pode conter agrotóxicos também. Então, quando você come a carne lá, ou algum industrializado, feito de soja, de trigo, o que for, você vai estar ingerindo mais agrotóxicos do que, o seu organismo, ele vai ficar com mais agrotóxicos do que se você ingerir uma fruta ou um vegetal cultivado com algum agrotóxico. Por quê? Justamente por causa da bioacumulação. O agrotóxico, ele fica impregnado na carne do animal, ou seja, o cozimento, não vai tirar os agrotóxicos. Então, você vai consumir a carne, né, e tal, e esse agrotóxico que vai estar ali na carne, vai ficar impregnado também em você. Então, frutas vegetais podem ter agrotóxicos, podem, mas é uma quantidade muito inferior do que a quantidade que tem nos produtos de origem animal, certo? No leite também pode ter agrotóxicos, né? Isso sem contar as outras coisas, né? Porque de ruim que você vai estar ingerindo, vai ser só o agrotóxico. Pronto, acabou. Fruta e vegetal não tem outra coisa que possa fazer mal, só se for agrotóxico cultivado com agrotóxico, né? Mas fora isso, fruta e vegetal é somente tudo de bom, é vitamina, é mineral, né, e tudo na quantidade correta, né, na quantidade ideal pro nosso organismo. Ao contrário das coisas de origem animal, né, porque carne tem proteína demais pra gente ingerir, é uma proteína demais, a gente não precisa de tanta proteína, né? E a proteína demais tem as toxinas, né, as toxinas. Cozinhar, fritar, assar, tem as toxinas do cozimento, né? E há inúmeras coisas ruins pro nosso organismo. Tem a gordura, né, muita gordura, carne. Certo tipo de carne contém mais gordura do que proteína, né, então fica aí duas coisas ruins. Ou quando tem proteína demais, é gordura demais, ou seja, é tudo desequilibrado pro nosso organismo, né? Mais uma prova que a gente não foi feito pra consumir carne, né? Mas enfim, eu tô estendendo muito. É só pra esclarecer mesmo essa questão dos agrotóxicos, né? Fruta e vegetal pode ter agrotóxicos? Sim, mas produtos industrializados de origem animal tem muito mais agrotóxicos e além dos agrotóxicos ainda tem as coisas ruins, né, que eu acabei de falar. Então, vou procurar mais perguntinhas aqui pra responder, certo? Elias de Paulo, o que você pensa sobre transgênicos, Ana? Então, assim, gente, é uma questão bem tolenta, sabe por quê? Porque algumas frutas, elas podem ser transgênicas, né, e a gente nem sabe aí. A gente tá ali comendo uma fruta transgênica e nem sabe, né? E assim, eu ainda não estudei a fundo sobre, falta minha mesmo, falta de tempo, não estudei muito a fundo sobre os diferentes tipos de manipulação pra fazer os transgênicos, etc. Lógico, transgênico nunca vai ser saudável, porque não é uma coisa natural, né? Uma coisa que não é natural não vai ser saudável, né? Mas, por exemplo, entre você comer uma fruta transgênica e uma fruta transgênica, que eu digo é, sei lá, às vezes você comprar aquelas melancias pequenininhas, sem semente, né? Que algumas pessoas dizem que são transgênicas, né? Por exemplo, é melhor você comer uma melancia transgênica do que uma farinha de trigo transgênica, aqui, gente, eu não olho muito se eu não consumo industrializado, né? Eu nunca consumo, mas a minha irmã, ela consome muito. Então, às vezes eu olho os rótulos, né? Ela compra uns salgadinhos, salgadinhos, gente, do céu, pelo amor de Deus, é tudo de ruim ali dentro. E ainda tem um símbolozinho de transgênico ali, que você tem certeza que não é modificado. E puder plantar, plante, gente, porque, infelizmente, o mundo daqui uns anos vai estar complicado, gente. Vai estar complicado, porque até as sementes eles estão querendo manipular, né? Então, gente, eu assisti um documentário, eu fiquei assim, eu fiquei muito triste, porque eles obrigam, gente, a Monsanto e outras, eles vão nos sítios de orgânicos, né? Eles jogam praga, eles pegam drone, pegam avião, jogam praga em cima, e aí os produtores se veem obrigados, eles, todos os produtores orgânicos que não são ligados à indústria, eles, infelizmente, eles são obrigados a utilizar essas sementes transgênicas por causa dessas multinacionais. Então, é assim, é triste, gente, triste. Eu tô muito atrás de sementes crioulas, né? Eu não tenho espaço pra plantar, né? Mas pelo menos pra dar pra alguém, né? Alguém que eu conheça que tenha espaço pra plantar, né? Então, infelizmente, indica alguns documentários bons. Gente, esse documentário que eu falei aqui das sementes, que a gente não lembra, porque faz muito tempo assistindo. Eu não sei se foi o What the Health, né? O What the Health tem na Netflix, sabe bom, gente? Então, é o What the Health tem Dominion, tem a dieta dos gladiadores, né? Os que tem na Netflix que eu sei, né? É, deixa eu ver... Tem o Terráqueos, né? Tem... É... Terráqueos... Tem... Gente, me deu um... Sorry, me deu um branco, porque documentário, gente, eu assisti no começo do Crudivorismo. Todos os documentários que você imagina, eu assisti no começo do Crudivorismo. Ah, sim, tem os documentários do Eduardo Coraça, ele tem três documentários, se não me engano. É, no YouTube, tá no YouTube livre pra vocês assistirem, tá certo? É... Tem um canal no YouTube que é... Plant Based News. Lá tem várias dicas de documentários. Se vocês quiserem, tem lá muitos documentários bons. O canal em si já é muito bom, sabe? Todos os anos eles fazem um filme mostrando sobre os avanços do veganismo, né? Atualizando sobre o veganismo, notícias, né? Vários médicos bons falando, o Dr. Michael Greger, Joe McDougal, né? Então, tem muitos médicos bons lá. E eu recomendo o canal, tá certo? Pra quem souber inglês, gente, porque o canal é todo em inglês. Eu acho que tem legenda. Se não me engano, em alguns vídeos tem legenda. Eu só utilizo a legenda em inglês, pra praticar mesmo, né? Mas se não me engano, tem a opção de legenda em português. Então, quem tiver interesse em um canal bom, é o Plant Based News, certo? É... Saber os malefícios não basta. Tem que pensar na saída, exatamente. E se você sabe que aquilo tá errado, que aquilo não é bom pra você, que aquilo não é bom pro planeta, Você vai permanecer naquilo, por quê? Assim, não tem lógica. É difícil, é. Mas não adianta você ficar ali na zona de conforto e nem tentar. Tentou, falha. Ah, eu tentei, não consegui. Gente, é... Você tão na direção correta, você vai chegar. Nem que demore muito. Mas você vai chegar. Se você estiver na direção errada, você nunca vai chegar na direção certa. Então, assim, você sabe que você tem que chegar em algum lugar. E você for por outra estrada, você nunca vai chegar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. É a questão de lógica. Mas se você tá na estrada certa, e você sabe que aquela é a certa. Mas a estrada é esburacada, tem muito... Tem bicho, tem... Sei lá, é muito... Tem alto, tem... Tem buraco e tal. Mas indo devagar, indo sabendo, pegando atalhos, né? Fazendo... Sei lá, pegando dicas, seguindo pro... Procurar um profissional. Você vai... Você vai mudar seus hábitos. Né? Uma coisa... Não é da noite pro dia, não. Não é que nem eu. Eu fui da noite pro dia. Mas assim, cada pessoa tem seu tempo. Né? Cada pessoa tem seu tempo. É... E assim... Algumas pessoas vão achar fácil. Algumas vão achar difícil. Eu achei fácil. Né? Eu achei super fácil. E olha que eu tinha muito vício, gente. Eu tinha muito vício. Eu só comia besteira. Acreditem se quiser. Mas eu só comia besteira. Gente... Eu sempre falo aqui, né? Como era a minha alimentação antes do veganismo. Gente... Era basicamente só churrasco. Industrializado. Refrigerante. Bola de chocolate. Brigadeiro. Bom bom. Gente, às vezes... Tinha... Meu Deus do céu. Tinha vezes que eu deixava de almoçar sem arroz, feijão, carne, né? Pra comer milkshake feito de sorvete e salgado, frito. Pra vocês terem a noção, gente. E eu consegui. Eu consegui. Né? Então... É fácil. É fácil entre aspas, né? É... É só você ter a... A... É... Conscientização. Né? Então... Deixa eu ver aqui outra pergunta. Samuel Vasco. Oi, amor. Gente, meu amigo aqui. Linda. Linda é você, morei. Principalmente Bobô, né? Olha, ele tá de prova. Ele tá de prova aqui. Que ele me acompanhava aqui, né? Ele me acompanhava nas burundangas. Nas besteiras. Eu passei uma dieta pra ele. É pra seguir a dieta, viu, amigo? Segui a dieta. Saí mudar a dieta. Só comendo salgado. É... Antes de ontem comer o salgado, né? Né, amigo? Bora mudar, né? Qual foi o pontapé pra você ir pro veganismo? Gente, a realidade desse universo. Eu prefiro mil vezes um brownie, uma pizza crudivo, um queijo crudivo, do que um queijo tradicional. Sei lá. O prato desse tradicional. Eu juro pra vocês. Gente, olha... E olha assim que eu nem sou chefe profissional. É... Mas esses chefes profissionais, eu vejo muito gringo, assim, até mesmo restaurantes aqui no Brasil mesmo, já provei também. Gente, é uma coisa surreal. Você jura que aquilo não é crude. Você jura que aquilo nem vegano não é, né? Então, assim, gente, a questão gastronômica também ajuda muito você saber fazer receita, né? No começo era assim, gente. No começo era só piquei afrontado e piquei afrontado e tava pronto. Não tinha receita, tinha negócio de receita e tal. Depois eu fui aprendendo a fazer fermentados, germinados. Lancei um curso de fermentados, lancei um curso de receitas cruas, né? De versões de junk food cru. Gente, até uma carajé. Eu fiz de um dia desse. A carajé crudivo. E ficou uma delícia, diga-se de passagem, né? Então, assim, e não são receitas difíceis, tá? Não são essas coisas difíceis. Eu nunca fiz curso de nada. E eu desenvolvi um curso sem nunca ter feito nenhum curso, né? O que a gente vê na faculdade, assim, de parte, assim, de dietética e etc. Você só vê negócio de temperatura, de saber o básico, né? De alimentação convencional, né? Você não aprende nada de veganismo, muito menos de crudivoreza, né? Então, assim, todo o meu conhecimento eu tive por fora, né? Então, é isso. Você tem que estudar, se informar. Ah, tem uma pergunta aqui. Antes que eu esqueci, porque eu sou muito... Minha assim. Perguntava sobre a moringa. Gente, assim, moringa é uma punk, né? Pra quem não sabe. Ela é riquíssima em alguns nutrientes e etc, né? Mas surgiu aí uma coisa que eles estavam querendo proibir a moringa, né? Porque não tinha comprovação científica e etc. Minha opinião, gente. Se eu tivesse acesso a uma moringa, eu consumiria. Mas isso sou eu, né? Eu não posso estar dizendo pra outra pessoa, ah, pode comer sem medo e tal. E aí acontece uma coisa, a pessoa pode muito me processar. Ela pode livremente me processar e eu não vou tirar a razão dela, não, tá? Então, assim, gente. Eu consumiria. Eu. Agora, eu não recomendo ninguém a consumir nada que não tenha comprovação científica, tá certo? Então, assim. Moringa, ela pode ser benéfica? Pode sim. Pode. Porque eu já conheço várias pessoas que consomem e só relatam benefícios. Mas isso é um senso comum. É uma coisa assim, que eu não posso... Eu não tenho um artigo... Pronto, aqui o artigo falando que a moringa faz bem, pode consumir com segurança e tal. Pronto. Se eu tivesse, eu poderia passar e dizer, né? Com segurança, mas eu não tenho. Então, pra evitar, né? Pra qualquer problema, não consumo. Tá bom? Falei mandando perguntas, gente. Ah, mas você mora, tem bastante coco nativo? Tem, tem, gente. Tem, tem muito aqui na região. Até na minha tia mesmo tem um pé de coco lá, um coqueiro. Pé de coco. Coqueiro. Aqui no interior mesmo, né? Tem bastante coqueiro. Muito, muito mesmo. Inclusive, um dia desse eu ganhei um monte. Um monte de coco seco. Adoro, gente. A gente, coco seco é vida. Coco seco é vida. Dá pra fazer leite, dá pra... Com leite, você... Com bagaço de leite, você faz tudo. Você faz chips de coco, faz... Ai, gente, coco é vida. É maravilhoso. Eu até evito, assim, de comprar, de coisar coco. Porque coco é assim, que eu não sei comer pouco, gente. E coco, assim, coco querendo ou não, é um lipídio, né? E a minha alimentação só é 10% lipídio. E eu, sempre que tem coco, eu acabo passando o ponto. Então, eu evito, sabe? Mas coco é tudo de bom. Bota depois nos destaques, explicando essas coisas pra gente. Gente, já tem várias lives minhas. Aqui no ITV e lá no YouTube, tá? Então, pra quem não me segue no YouTube ainda, é Ana Vasconcelos. Ana com dois n's, tá bom? Tem, assim, eu já tenho umas 20 lives lá. Tem vários vídeos, tá bom? Aqui nos posts. Tem muito post. Tem post sobre agrotóxicos. Vários. Tá bom, gente? O que você pensa sobre as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, mas mesmo assim se negam a mudar? Gente, infelizmente, livre-arbítrio, né? A pessoa sabe o tanto que ela aguenta, né? Se a pessoa não tá preocupada, tá preocupada com a saúde, não tá preocupada com o futuro, não tá preocupada com o planeta, não tá preocupada com os animais. Eu não vou obrigar ninguém a ser vegano, a ser crudivro. Aqui na minha casa. E na minha casa não tem ninguém vegano, tem ninguém crudivro. Se alimentam super mal, o que é que eu posso fazer? Não vou obrigar ninguém, né? Não vou obrigar ninguém a virar crudivro, a virar vegano, né? Então, assim, você mostra, eu já mostrei vários... Gente, são 7 anos de crudivro, imagina aí. Eu sou crudivra há 7 anos. Se a minha família que mora comigo, tá todo dia comigo, eu já faço receita, faço... Já mostrei documentário, já mostrei live de médico, frugio, tudo. Tudo, gente, já tentei de tudo. Eles não mudam. Desistem, desistem, porque você desiste, né? Então, assim, o meu trabalho aqui é passar em ré, passar em formação, a pessoa vai acatar como ela quer, né? Então, assim, eu como profissional de nutrição, eu não vou poder obrigar nenhum paciente a ser vegano, né? Nem ser crudivro. Paciente que quiser ser vegano, que quiser ser crudivro, ótimo, maravilha. Se o paciente quiser uma dieta onívera normal, vou fazer o possível pra ser o mais saudável possível, o melhor pra ela, né? Que esteja mais próximo de uma dieta plant-based, né? Mas, infelizmente, vou ter que passar a dieta onívera, porque, infelizmente, eu não posso obrigar ninguém a ser vegano, a ser crudivro. Quem dera pudesse, né? Mas não pode. Então, tá super bacana. Você faz uso de suplementos? Não, gente, não. A não ser a B12, porque eu já expliquei aqui, já expliquei inúmeras vezes, inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes, que a B12, todo ser humano, precisa suplementar, né? Então, assim, eu faço depois de 5 anos no crudivorismo que eu comecei a suplementar a B12. Fora isso, a dieta crua, ela é totalmente suficiente. Por quê? Porque a nossa fisiologia foi feita pra isso, né? Então, eu não tomo nenhum suplemento, certo? Assim, quem quiser tomar, tem suplemento vegano, bem saudável, né? Principalmente pra quem malha. Tem até uma marca aqui, a Nutrawell. Ela tem uns suplementos de antigos. Suplementos não tem maltodextrina, não tem açúcar. Então, quem quiser, né? Consumir suplemento, né? Eles têm suplementos, sem ser esses suplementos tradicionais, né, gente? Suplemento tradicional tem maltodextrina, açúcar. A gente tem muita porcaria dentro. Então, pra quem quiser consumir, né? Eu indico essa marca da Nutrawell. Mas eu mesma só faço suplemento da B12. As pessoas dizem em vários sites também que vegano envelhece mais rápido que carnívoro. Isso é verdade, hein? Pelo amor de Deus. Pela misericórdia. Óbvio que é mentira, né? Pelo contrário. Não sei se vocês já viram crudípro, assim, de longa data. Você não dá a idade que eles têm, não. Não dá. Eu, por exemplo, faço a prova, né? Brincadeira. Então, gente, muita gente não acredita que eu tenho 24 anos, não? Várias vezes, várias e várias, várias vezes, já tenta ser maior de idade. Já me proibiram de entrar nos locais, já pediram identidade em, assim, situações que, se fosse uma pessoa adulta, eu não precisaria, né? Mostrar, assim, a adulta, é, que não precisaria mostrar. Muita gente não acredita na minha idade, né? É, assim, ó, eu sei que eu sou muito nova ainda. 24 anos é flor da idade. Mas, assim, eu pareço bem mais nova, né? Pelo menos eu acho, né? Muita gente acha. E, assim, eu vejo vários crudívoros, crudívoros, veganos, que são muito jovens pra idade. Gente, carne. Carne industrializada, os produtos de ônibia animal. São altamente inflamatórios, né? O nosso corpo produz muito mais radicais livres numa dieta onívora do que numa dieta vegana, cheia de antioxidantes. Antioxidantes, gente, são substâncias que estão presentes nos alimentos de origem vegetal. Então, pela lógica, o lógico é mentira, né? Porque os antioxidantes são justamente substâncias que evitam a formação de radicais livres e promovem o retardamento do envelhecimento. Então, jejum também, né? Quem pratica o jejum, ele é maravilhoso, maravilhoso pra diminuir a incidência dos radicais livres, né? São ricos em antioxidantes, né? Não, jejum, né? Perdão. Exatamente, o jejum. O jejum, ele tem mecanismos, né? Que retardam o envelhecimento, né? Então, assim, nossa alimentação, ela é capaz de metilar, de metilar, o que é isso? É desligar genes de várias doenças, inclusive também do envelhecimento. Então, assim, é mentira, tá bom? Veganos e principalmente crudívoros demoram muito, muito, muito mais a envelhecer. Saludos desde Argentina. Ai, obrigada. Gente, até gente da Argentina tá me assistindo, queria saber falar espanhol, né? Mas ainda não sei o inglês, gente, eu tô lutando pra aprender inglês, porque eu não tô tendo muito tempo de praticar, né? Mas, assim, se me soltasse um mês nas gringas, eu voltava fluentezmente. Há muita informação contraditória na internet, eu confio mais na experiência pessoal das pessoas. Pois é, exatamente, gente. Infelizmente, tem coisas que não dá pra confiar. Mesmo vindo de artigos, de médicos, de Harvard, de não sei aonde. Infelizmente, gente, a mídia não tá comprada, totalmente comprada. O meio acadêmico também, né? Pode ter artigos confiáveis, tem. Pode ter artigo falando bem da carne. Sim, a carne pode ter benefícios. Mas pode ter certeza que tem muito mais malefícios do que benefícios, né? Então, assim, eu também prefiro... Lógico, né, gente? Eu não tô... Eu não fiquei só nisso. Eu entrei na faculdade, eu tô praticamente formada. Eu procurei também estar inserida no meio acadêmico, ter um diploma, né? Pra ter certeza daquilo que eu tô falando. Eu sei filtrar as informações que me são passadas. Porque senão já teria desistido do crudivorismo, do veganismo, porque o que a gente vê na faculdade, gente, a gente tem noção, não. Do tanto de coisa errada que tem, não. Então, assim, eu soube filtrar, né? Me dá umas dicas de alimentos com B12. Gente, não tem nenhum alimento fonte de B12 vegetal, certo? Não tem nenhum, tá bom? E a B12 da carne, enfim, derivados, é B12 reciclado. Você tá comendo a B12 ali reciclada, tá bom? Mas, assim, não tem nenhum alimento de origem vegetal que contenha B12, tá bom? Então, assim, tem que passar por um nutricionista, fazer os exames, né? E ver se você tá precisando suplementar, tá bom? Tem alguns, assim, a não ser que seja um alimento fortificado, tá bom? Tem alguns leites de soja que são fortificados de B12, né? Tem, eu consumo a levedura, inclusive a levedura é da Nutrawell também, a marca que eu tava falando. A levedura de cerveja, levedura de cerveja não, levedura nutricional, ela dá sol porque é uma questão de gosto, tá bom? Mas se você quiser pegar sol, não, e assim, protetor, gente, eu não uso protetor, tá bom? Não uso. Por quê? Porque os protetores veganos que eu conheço, que não tem muito químico, são caríssimos e eu não tenho dinheiro, tá bom? Eu não tenho dinheiro, eu prefiro não usar, tá? Já que eu evito sol. Se eu pegasse muito sol, eu compraria, eu usaria. Mas como eu mal pego sol, eu não uso. Porque eu não vejo necessidade, né? O que você pensa sobre glúten? Gente, assim, glúten não é natural, tá? Glúten não é natural. Eu recomendo vocês lerem o livro Barriga de Trigo, né? O glúten, o que é o glúten? O glúten é resultado da manipulação genética do trigo. O trigo natural não conteria glúten. Mas como as empresas são dananciosas, né? Eles precisavam de alguma coisa, de alguma manipulação genética do trigo que facilitasse, que não, que aumentasse, né? Grande quantidade, né? A plantação, né? Por causa da demanda, etc. Então daí surgiu glúten. Glúten não é natural. Glúten é altamente inflamatório, tá bom? Não existem pessoas celíacas, existem pessoas mais sensíveis ao glúten e pessoas menos sensíveis. Mas o glúten não é pra nenhum ser humano consumir, tá? Comprei a levedura da Nutrawell. Muito boa, gente. É maravilhosa. Maravilhosa. Comida vive em Salvador e tudo bem. Ah, eu te sigo. Acho maravilhoso ter um Instagram. Nunca tive sinais da falta de B12. Provavelmente cada corpo deve ter sua reserva adquirida. No livro do doutor Alberto I, tinha casos de pessoas com falta de B12. Nem eram vegetarianos. É verdade, gente. B12 não é problema exclusivo de veganos e vegetarianos. O meu TCC, eu fiz, né? A mesma incidência de deficiência entre veganos e onívoros é a mesma. Metade dos veganos tem deficiência e metade dos onívoros tem deficiência. Ou seja, não é problema de veganos, né? E realmente, a B12, ela é uma vitamina que você tem reserva. Você pode ter reserva dela por anos. Por isso que algumas pessoas demoram mais a sentir os sintomas de deficiência, né? A ficar deficiente, né? Vai depender, né? Se você toma suplemento, vai depender se você come alimentos fortificados, vai depender de inúmeros fatores, né? Você nunca precisou suplementar, então, não. A B12 eu comecei a suplementar, por quê? Porque os meus níveis já estavam no limite. Não que eu estava deficiente, mas estava no limite. Então, eu escolhi suplementar. O que é maltodextrina? Eu não escrevi direito, gente. Maltodextrina é um tipo de açúcar, né? Que tem lá maltodextrina, mas é açúcar puro. Aliás, o índice glicêmico da sacarose é 100. O da maltodextrina ultrapassa de 130. Só pra vocês terem uma noção, né? De índice glicêmico. As pessoas têm medo de comer fruta por causa do índice glicêmico, do pico glicêmico, isso e aquilo. Mas comem coisas cheias de maltodextrina. E a maltodextrina tem praticamente todos, quase todos os industrializados. Então, é complicado, né? As pessoas endemonizam as frutas, que tem um índice glicêmico baixíssimo por causa da água e das fibras, mas consomem maltodextrina. Que é bem pior. É pior do que açúcar branco, gente. Vocês têm noção disso? Pois é. Nunca fiz os exames. Estou vegano há uns 10 anos. É bom fazer. Gente, é muito bom fazer. Nem que seja só pra checar, né? Mas tem que fazer. Na sua real, o melhor caminho é sempre autoconhecimento, porque o sistema em geral é manipulador. Infelizmente, é verdade. Tem que questionar tudo. Não importa de onde vem o artigo. Pior que é, né? Sou formada em biologia e, realmente, no meu acadêmico há muita limitação científica. Infelizmente. Algas e levetos de cerveja não têm B12? Gente, tem B12, mas é uma forma inativa, tá bom? Não serve no nosso organismo. Passa direto, tá? Tem B12, mas não é ativa. Agrião tem B12. Gente, não foi comprovado ainda. Eu realmente vi até o estudo, né? Que eles fizeram e tal. Mas eu não tenho ainda a segurança de dizer que agrião tem B12, né? Porque precisa de muito mais estudos. E os fermentados não ajudariam nesse processo da falta de B12? Não, gente. Por quê? Porque nós produzimos B12, mas a gente produz B12 no intestino. Que é depois do intestino, num sítio, já depois do nosso sítio de absorção. Ou seja, a gente produz B12, só que a gente não absorve. Porque fica depois do nosso sítio de absorção. Ou seja, é mesmo que nada. Assim, e os fermentados, eles ajudam na nossa digestão, né? Na saúde do nosso intestino. Então, ajuda a gente a produzir mais B12? Pode ajudar, mas a gente não absorve. O que pode ser? Ajuda na absorção da B12. Ou seja, por exemplo, se você tá consumindo o alimento com B12 ou suplemento. Quando você ingere muito fermentado, seu intestino vai estar saudável. Então, ele vai estar muito mais apto a absorver aquela B12 que você consumiu. Não é que os fermentados vão ajudar você a criar B12. Não, não é. Ele vai, o fermentado, ele ajuda seu intestino a estar saudável pra absorver a B12 que você adquire por fora. Certo? Você usa protetor solar? Acabei de responder, gente. Não uso. Já vi granola com maltodextrina. Infelizmente, é. Tem alguns granolas, tem maltodextrina. Gente, sem pergunta clínica aqui, tá bom? Porque assim, só se você fosse meu paciente, se fosse... Porque assim, só se você fosse... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto